Música Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, olha só, mais um vídeo recebido, portanto agradeço imensamente cada um e cada uma, olha só, são mais de um milhão de amigos, muito obrigado, muito obrigado, mesmo do fundo do meu coração, por fazer a TV Cultural Chico Museu passar de um milhão, já somos mais de um milhão de amigos, com certeza vamos chegar a 2, 3, 4, 5, a 10, 20 milhões, quero agradecer imensamente a todos, portanto como você já viu no título do vídeo, é mais um vídeo recebido, é muita emoção, também muita responsabilidade desse momento, porque são as doações que são enviadas para o nosso povo, a nossa gente, e a gente tem todo esse cuidado de não deixar nada sem gravar, sempre gravamos tudo, portanto, desde já, muito obrigado. É o caso aqui da família de Caldasinha Goiás, que fica próximo de Goiânia, Dona Regina e seu Tarcísio são os pais de Ana Flávia e Frederico e a sua Nora Jéssica, portanto, aqui R$150 para a Dona Ivaete, quem está enviando é Frederico e Ana Flávia, que são filhos de Regina e Tarcísio lá de Caldasinha, muito obrigado, muito obrigado, e dizer que no decorrer do vídeo você vai ver todas essas entregas, e se porventura o seu nome não apareceu aqui, muito em breve o próximo vídeo recebidos, portanto agradecemos imensamente. E aí também mandou R$100 para o seu Chiquinho, que está vindo da Jéssica, que é Nora da Dona Regina e Tarcísio de Caldasinha Goiás, também R$50 para a Tia Toinha, que está vindo da Dona Regina e Tarcísio também de Caldasinha Goiás, e R$100 para a Conceição dos Balaios, quem está mandando é a Dona Regina também e Tarcísio de Caldasinha de Goiás, portanto, é mais um vídeo recebido, muito obrigado, muito obrigado, agradecemos imensamente, e acompanhe o vídeo, que agora vamos para o campo fazer as entregas dos recebidos. Muito obrigado, muito obrigado, assista o vídeo até o final, dê seu gostei, compartilhe nas redes sociais, e continue se inscrevendo aí, e nós só temos muito que agradecer por esta parceria, onde eu sou esta ponte, que tem ajudado muitas pessoas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, valeu. Dona Moça e Seu Onça, tudo bem? Tudo bem. Estão felizes? Tudo bem, feliz até demais. Tirar aqui um retrato de vocês, ficou tão bom assim, o seu braço caído, jogado para cá, enquanto ela segura a barriga ali, ótimo, olha só, aquele retrato da família reunida. Seu Onça, Dona Moça, aqui está R$524,00 de cesta básica, dá um risete, mandou para vocês, portanto, são R$524,00, aqui está, bastante alimento, só arroz veio aqui, um saco de 30kg, aqui são produtos de limpeza, olha só, era para dar mais coisa, mas como você sabe, que tudo subiu, 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 no entanto, que aqui está. A banhinha já dá para R$120,00. Impressionante, que antes era R$80,00, R$90,00, subiu para R$120,00. Mas aí é outro problema, no entanto, que eu estou registrando aqui mais essa entrega, a Dona Rizete, de vez em quando, manda aqui, porque ela está sabendo que tem as despesas dos pedreiros, tem que almoçar e tem um lanche, as merendas, né? E aqui está, bastante açúcar, feijão, macarrão, rapadura, tudo que você possa imaginar para a sua casa. No entanto, daqui para, dá para uns 25 dias, está certo? Está entregue, né? Está entregue. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão felizes? Felizes até demais, eu cheio. Está bem, ficamos muito felizes com vocês. Muito obrigada, Dona Rizete. Ela tem vocês como... Me desculpe, mas é muita coisa. O coração da gente fica acelerado. Não é de tristeza, de alegria e de agradecimento. Agradeço muito ela. Exatamente. Ela falou, ó, Francisca, a Dona Moça, seu monstro, é parecido com os pais dela. Vocês são muito parecidos com os pais dela. Diga ela que nós estamos muito felizes, que nós vamos agradecer ela por o resto de nossa vida. Nós nunca vamos poder pagar... O amor, o carinho que ela está fazendo com nós, não paga nunca. Se for que nós passemos aqui... Só Deus, só Deus mesmo pode pagar. Só ela mesmo que poderia ajudar a gente, como ela está ajudando. Agradecemos imensamente, daqui dá para ver lá a casa. Não se preocupe, mas não é de tristeza, é de alegria. Da pura emoção, da felicidade de saber que tem pessoas humanas que têm um coração enorme, que fazem isso pelas pessoas. Dê muitos anos de vida para ela e a família dela. Tá certo, mas muito obrigado e acompanha o vídeo, que tem mais doações, até mais, até mais. Dê um alô para ela. Tá bom. Olha só aqui com o Mauro dos Foros. Tudo bem, Mauro? Tudo bom. Mauro tem aqui um desagradecimento a fazer. Portanto, fique à vontade e agradecemos imensamente. Eu quero agradecer a dona Silvia, do Rio das Outras, pelos R$ 200 que ela depositou para mim na minha conta. E também o João Sarafim, da TV Sarafim. Ele reside na cidade estrutural, Brasília. Estrutural, em Brasília, Distrito Federal. É o João Sarafim, TV Sarafim, né? Ele depositou R$ 50,00 na minha conta para a Dourinha. E R$ 50,00 para mim. E R$ 20,00 para você, Chico Museu, com a casa de gasolina. Para mim? Muito obrigado. Vou repassar para a Dourinha, que aí faz R$ 70,00, né? É. Ótimo. Faz R$ 70,00. Não é porque não precisa, é porque a gente está levando para mais pessoas aqui. Pois é, muito obrigado, Rio João. Agradecemos mesmo ter enviado para o Chico Museu. Vou repassar para a Dourinha. Tá, muito obrigado, João. Tchau. Muito obrigado a você e a todos. Muito obrigado mesmo. Me acompanhe o vídeo, que tem mais doações, até mais, até mais. No decorrer do vídeo, você vai ver a gente entregando para a dona Dourinha. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. Olá, gente. Mais um recebido aqui para mim, para a TV Cultural, Chico Museu. Estou aqui emarrar a minha cunhada. Ela está rancionando aqui a caixa que uma pessoa que não quer ser identificada mandou de São Paulo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ela e as amigas dela. Né, como acho que é minha? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Para servir muito. Pegada de gênero. Todas as que ajudaram são de São Paulo, da cidade de Santo André. É. Muito lindo, né? O que é mais lindo do mundo? Olha só. Olha. Tudo com a selvagem, tudo novo. Você gostou? Amei, amei. Só tenho a agradecer a Deus. Agradeço a todas elas. É. A ela e as amigas dela. E eu... TV Cultural Chico Museu também, né? Muito obrigado. Então, eu queria agradecer de coração. Que essa ajuda veio de muito bom grado. Eu vou usar com muito carinho. E Deus abençoe cada um de vocês que fizeram essa doação para mim. Que veio de muito longe. Muito obrigado mesmo. E tchau. Fiquem com Deus. E olha só que eu ganhei também um presentinho. Vou abrir aqui também. E aqui são outras lembrancinhas que eu vou entregar para o Chico. Aí o Chico entrega... Quando ele entregar, ele grava um vídeo de recebido. Para a pessoa que ela vai mandando. E é isso, gente. Fico com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, quero agradecer essa pessoa que não quer ser identificada. Muito obrigada. E quero agradecer a cada uma das amigas dela que ajudaram também. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E um beijo no coração de cada um de vocês. E agradeço ao Chico Museu também. Que sempre é a ponte. E só tenho a agradecer mesmo. E um beijo, um cheiro para cada um de vocês. Tchau. Fico com Deus. Olha só. Estou aqui com a nossa amiga Duda. Que tem aqui uns presentes. Que veio de Amor. E vai dar onde é mesmo? Santa André. Santa André, São Paulo. Pois passe lá. Olha, eu te amo. Muito obrigada. Eu te amo. Não sei quem é. Para a filha do ano da dona... Ah, isso daqui é para a dona Marilda. Para entregar. Isso aqui é para você. Isso aqui é para mim. Muito obrigada. Eu abri para o Chico Museu. Eita. Já estou abrindo. Ela, Feriba, não falou o nome dela, é? Fale, não sei o que eu não ia falar o nome dela. É... Ela é de Santa André, São Paulo. Será o que é? Eu sei o que é. Não diga. Nossa, vamos ficar colado demais aqui. Vamos para o Santa André até cá. Espera aí. A chave está certa. Fichando aqui. Pronto. Bem embalado, hein? Muito bom. Olha, estou abrindo com a chave de fenda. Entra aqui. Eu não achei a tesoura. Olha só. É o mesmo kit que eu ganhei. Kit de... Vou abrir mais. Eu amei o meu kit. Obrigada, viu? Senhora de Santa André, São Paulo, que não quer ser identificada. Continua bem embalado. Mas eu estou mais perto. Eita. É um kit de... Hidratante, é? Eu acho que é. Hidratante. É, hidratante. E um perfume. Nossa, e um perfume aqui. Quanto mais pequeno, deve ser mais cheiroso. Vai, querendo também. Ah, sim. Aí ela... Muito cheiroso. Vamos sentir o cheiro com a máscara. Olha só. Fertica Black, deve ser esse nome. Tirar a máscara. Pode usar? Pode. Pode. Meu Deus, continua lacrado aqui. Muito cheiroso, muito cheiroso. Muito bom, muito bom. Por isso que disse que eram os melhores frascos, né? Que estão... Os melhores perfumes. Muitíssimo obrigado aqui. E essa aqui é para você... Agradeço. A pessoa que ama. Muito obrigado, muito obrigado aqui pelo kit de perfumes, né? É. E aqui, assim, para de novo, filha da dona Zenayde, através aqui do Chico Muzio, vai fazer a mão em edição de André de São Paulo. Só tem a agradecer, né? Só temos que agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. É o meu. Quero agradecer também a dona Joaquino. Ah, sim. Legal o dia mesmo. De Vila Velha Espírito Santo. Porta tela mandou R$ 150,00. R$ 50,00 para você, se já está aqui. Obrigada. R$ 50,00 para a dona Elvira. E R$ 50,00 para a Euridia. Você vai ver aqui no decorrer do vídeo as entregas. E se por acaso seu nome não sair aqui, mas no próximo vídeo vai sair, porque tudo, tudo é gravado. Não é isso, Duda? Agradecemos imensamente mesmo. Obrigada, dona Joaquina. E essa pessoa que mandou, Santo André, também. Muito obrigado. Agradecemos. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração de todos. A dona Joaquina de Vila Velha Espírito Santo de Vila Velha Espírito Santo, e mesmo quanto ela mandou também outras pessoas, assim, agradecemos a todos, a todos. E acompanhe o vídeo que agora... Muito obrigado e tchau. Vamos para outras regiões, tá certo? E muito obrigado. Tchau. Dona Graça, tudo bem? Como é que vai? Tá mais ou menos. Dona Graça é vizinha aqui do Chico Museu. Tá mais ou menos? Tá mais ou menos. Como é que tá controlando as contas aí? Tá dando certo? Tá. Tá dando certo? Que bom. Que maravilha. Portanto, seu Rubenildo, que mora na Bahia, ele mandou R$ 50,00 para você comprar de alimento para a sua casa. Aqui está a dona Graça. Quem enviou foi nosso amigo Rubenildo, que mora na Bahia. Enviou R$ 50,00 para a dona Graça. Muito obrigado. Muito obrigado. Só tenho aqui agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu nem falava que me agradeceram. Portanto, é a dona Graça, que é aqui o papel que eu anotei aqui. Dona Graça, que é vizinha aqui do Chico Museu, por muito obrigado, meu caro amigo Rubenildo. Obrigada. E acompanhe o vídeo, que tem mais doações, até mais, até mais, e muito obrigado a todos. Obrigada. Dona Glauciane, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Acabamos de chegar aqui na casa da Glauciane e sentimos falta de alguém nessa cadeira aqui, que é o seu João. Seu João. Seu João, hoje foi para a Terezinha, para fazer os exames dele, para saber o que vai dar. Exatamente. Mas só quando ele chegar que a gente vai saber, né? O que foi que deu. No entanto, sei como é que é. Ele está lhe deixando aqui um pouco ansiosa, com a volta dele, será como é que vai ser. Dizer que foi através da TV Cultural Chico Museu, nossos inscritos, que a gente deu essa força para o João ir até a Terezinha, porque para começar a solucionar, saber o que está acontecendo, se é cirurgia, se tem que tomar remédio. Ele já estava um pouco deprimido e já com pensamento bem de desistir. Portanto, demos essa força. Muito obrigado a todos. E aqui, dona Glauciane, até botamos aqui mais umas coisas aqui em cima da cadeira, que tem aqui no saco, que mais ou menos aqui em cima aqui do outro saco aqui. Por quê? Porque antes, R$250,00 era muita coisa. Como agora tudo aumentou, aí diminuiu um pouco. A gente faz questão de mostrar mais um detalhe para ver o tanto que veio. No entanto, que é uma doação que está vindo a dona Cecília, que mora em Patinga, Minas Gerais. Ela mandou R$250,00 para comprar de cesto aqui para vocês, para o seu João e Glauciane, e a sua filha, que eu esqueci o nome. A Railane. A Railane. Pois é, só tenho que agradecer, agradecer ela, a Deus e as pessoas, né, que estão colaborando com a gente aqui nessa hora que a gente está mais precisando. Exatamente, agradecemos imensamente a todos. E a dona Cecília de Patim, que é Minas Gerais. Ela está precisando bastante. De vez em quando ela manda para a região daqui e outras regiões, muito obrigado. E aqui é arroz, feijão e massa de milho, enfim, aqui é produto de limpeza. E ali é café, sardinha, biscoito, óleo. No entanto, está entregue, repito, são R$250,00 de cesta básica. E muito obrigado, muito, muito, muito mesmo. Agradecemos imensamente, muito obrigado mesmo. E aqui a TV Chicão tem um recado para dar aqui, que é para o João e a mãe do João. A gente mandou chamar ela, mas até agora não chegou. Não chegou, né? Diga lá, seu Chicão. Isso mesmo, nós estamos aqui com a nossa amiga Sueli Caminha, né, que é da Bahia. Ela enviou aqui R$250,00 para a dona Zenaide, mais o João, na conta da irmã do João, não é isso? Que é da Dinalva. Da Dinalva. Sueli Caminha, né? Da Lei de Nalva. Da Lei de Nalva, é? É. Ah, sim. Isso. Não, mas aí quem está mesmo na comida, a Lei de Nalva mesmo. É, na conta da irmã do João. É, essa conta que nos deram aqui. É a conta que passaram para a gente. Então a Sueli Caminha, R$250,00 para a dona Zenaide e o João, tá? Já está na conta dela. Então, para dividir a mãe e o filho, agradecemos imensamente. Muito obrigado também, agradecer em nome deles dois, né? Que não estão aqui, mas eu agradeço. Sim, sim. Em nome deles. E como a da sexta também, eu agradeço em nome dele também, que ele não está aqui, mas é bem que ele está. Exatamente. Estou falando por eles. Sentia muita falta, mas ele foi em busca da saúde, que é o mais importante nesta vida, saúde. É, eu agradeço a essa pessoa que mandou para eles dois. Eu agradeço em nome dela e dele, que a Luna não chegou aqui. Ela estava tomando banho. E aqui veio esse presente para a Dinalva, que veio através da Duda, portanto, é uma embalagem, não sei o que que é. Para a Dinalva, filha da Dona Zenaide, na responsabilidade de Chico Museu. Portanto, é a anônima de Santo André, São Paulo, que mandou para a Dinalva. Você recebe aqui, entrega para ela depois. Agradecemos imensamente. Muito obrigado. Eu acredito que ela vai agradecer, né? Não está aqui, mas eu sei que ela... É uma doação anônima de Santo André, São Paulo. Fala mais alguma coisa, Chicão. Não só avisando aqui, que a sua é ali, que é de Camaçari, Bahia. Sueli Caminha? É, Sueli Caminha, que é de Camaçari, Bahia, que eu tinha fugido aqui um pouco o nome da cidade dela, mas aí fugiu, eu estou só corrigindo aqui. Camaçari, Bahia. E vê se quanto ela também manda doações aqui para a região. Muito obrigado. A Dinalva, bem-vindo. Ah, sim. Esperar aqui, olha. E aí, Chico, eu vou olhando aqui a paisagem. Chega, cadê? Tudo está escuro aqui, na contra-luz. Sim, bacana aqui, ó. É, eu estou mandando aqui o áudio. Dona Zenayte. Bom dia. Bom dia. Ah, estava tomando banho, foi se arrumar. Entra para cá. Eu só fui moiar, estava vendadouro, aí fui pescar. Ah, sim, ali no açude, né? É. Sente aqui. Na verdade, o recado, nós já demos... Eu só fiz mesmo, só me moiar, vestir a roupa. Está ótima. Nós já falamos aqui o recado. Portanto, só para eu repetir aqui, que 250 reais para você dividir com o João, que veio da Sueli Caminha. Sueli Caminha, de Camaçari, Bahia. Eu mandou 250 reais, 250 reais para você dividir com o João, que está para Teresina. É. Buscar saúde, está certo, Dona Zenayte? Está certo. Tem que pelear com a Ríder, até de que Deus quiser. Exatamente. O mais, tudo bem? O mais, tudo bem. Só cansada de trabalhar. Sei, como sempre. Eu fui fazendo adobo. Terminei ainda agora. Continuou fazendo os adobos. É. Eu estou indo agora para casa... Eu não terminamos de fazer os adobos. Ah, entendi. Eu estou indo para a casa da Dona Marcelina, que é a sua irmã. É. Pois está entregue. Nós agradecemos imensamente a todos. A sexta base que veio para o seu João. Eu que pôr três e pôr três a todos que estão me ajudando. Amém. Muito obrigado e acompanha o vídeo. Tem muitos anos de vida para todos. Que agora vamos para a casa da Dona Marcelina. Dona Marcelina. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui no seu quintal. Como é que vai? Está levando a vida? Estou levando a vida doente, adiantada. Estou levando de ragazinha. Está levando, né? E seu Tica não está? Está para o ovo, mas a minha menina. Ah, foi para a cidade. Foi. Olha só. Aqui é a Dona Nilza Melili do canal Dicas com Nilza Melili, que já até veio na sua casa, aqui na região. Uhum. Portanto, ela está mandando para você aqui um valor. Ela pediu para não falar o valor. Está bom. Aqui está. Obrigada. Agradeço muito. Dá de você comprar uma cesta básica boa. Entendeu? Dá. Está precisando. É a Dona? Eu já fizera por causa do remédio, mas eu já resolvi que não vou comprar mais. Por quê? Não adianta. Eu já gastei mais de 300 reais só de remédio e não fico boa. Quer dar zimpinja, né? Não é a minha condição. Continua zimpinja. Meu Deus do céu. Isso aqui nem minhó. Sim, nem minhó. Sei, estou vendo. Tudo invadido pelas zimpinja. Aí eu não sei mais o que é que eu ia fazer, Chico. Porque eu já tenho gastado mais de 300 reais só de remédio. E não fico boa, não. Você tem que falar com o dermatologista, com o médico de pele, para saber. Tenho que ir procurar. Era para mim ter ido hoje, mas aí ele foi com a minha menina para fazer um exame. Eu não fui. Então você já pega... Estava precisando também, que eu não tinha. Então você já pega essa quantia e já resolvi logo a sua saúde, sabe? Porque realmente a mãe está muito amada do seu corpo e imagina isso coçando. Porque empinja e coça a mãe. Chega e fica assim, ó. Meu Deus do céu. No entanto, que ela também mandou para o Matosalém. Para outras pessoas, você vai ver que no decorrer do vídeo. Muito obrigado, Dona Nilza Beleli. Obrigada. Ela está se arrumando para vir de novo Piauí. Nosso querido Piauí. Pode receber. Receba lá e se inscreve. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Dona Nilza Beleli, que é um canal que fala de suculenta, dicas de jardinagem, viagem, tanta coisa interessante. Muito obrigado. Obrigado. E aqui a TV Chicão tem um recado para lhe dar aqui. Isso mesmo. TV Chicão. Um casal de amigos que também pediu para não se identificar, tá? Eles são do Maranhão, mas hoje eles moram em Chapecó, Santa Catarina, viu? Ô, Chapecó. É. É falado muito desse lugar. Tem a Joyce de Chapecó também. De vez em quando ela mandou a doação para a Dona Marcelina. Ficou muito conhecido o Chapecó, né? Daquele incidente. Infelizmente. Pois é, muito triste. Lamentamos. Isso não vem um caso, né? Sim, sim. Então, esse casal que são do Maranhão, mas que hoje moram em Chapecó, Santa Catarina, que não querem ser identificados, enviou aqui para você 150 reais, tá? Obrigado. Muito obrigado. Dinheiro esse que veio na conta do Chaguinha, pescador, né? Ah, sim, sim. Chaguinha pescador que em breve vai estar também aqui com a gente. Isso mesmo. Pois pode vir. As pescarias estão quase chegando. Esse ano eu venho. Se eu não vier, pode me buscar. Pode. Se você quer puxar para a orelha. Nós vem, né? Pelas duas orelhas, porque eu estou devendo já a outra, entendeu? Tá mesmo. É, eu venho. E Dona Marcelina, só uma dica minha, assim, você procura um médico para resolver logo isso. Eu vou. Já gastou mais de 300 reais, você viu o corpo, a tomada, a barriga, tudo de impinge, eu já tive isso daí, realmente é sufocante, é muito ruim. E aí procurar saber para você fazer um tratamento, porque eu tenho certeza que tira você da cozinha, da sala para a cozinha, né? Uma roupa também. O negócio, até que de dia, até nem tanto. O negócio é à noite. Nossa, eu já imagino. Quando eu vou me deitar hoje, isso aqui em mim é uma quintura. Sei. É quente. Tá tomada. E aqui fica coçando. Sei, sei. Coçando isso aqui. Mas coça tanto, tanto? Coça, só essa. Bicho que coé, você não tem lá um remédio bom? Aqui no, isso assim em mim não coça muito não, é só aquela quintura. Sei. Eu não estou achando assim, de jeito como quem seja, impinja não. Não, né? É, diz que impinja é essa, bem aqui, ó. Essa sim, essa aqui. É, essa aqui. Que é arredondada, né? É, impinja. Sei. Agora isso aqui em mim, ó, e agora em dezembro vai fazer dois anos que eu luto com isso aqui. Ah, já faz tempo? Meu Deus. E já, já fiz, no ano atrasado eu fiz todo tipo de exame, não deu nada no sangue, de jeito nenhum, e nem na pele, e já gastei tanto dinheiro, até mesmo, só agora neste mês passado, eu comprei 200 conços de remédio. E não resolveu. E já tomei tudo e não resolveu nada. Volte lá novamente falar com o médico. No caso dela é bom procurar um especialista, ou dermatologista, né? Porque se estiver só tomando remédio indicado, indicado, eu estava gastando em um... O gente, o gente. Aí também tem no joelho aqui, olha isso. É, dá a vista desse daqui, desses que estão aqui, esse daqui tá... Sei, tá boasinha. Pois é. Na maçalina, nós estamos indo embora. Nós estamos indo para outra região aqui com a TV Chicão e o Chicoebe. Bora lá? Vamos lá. Pois muito obrigado e acompanha o vídeo, que tem mais doações, até mais, até mais. Dê aqui um tchau, muito obrigado a todos. Tchau, obrigada. Agradeço muito. Eita, dona Consuelo, tudo bem? Tudo bem. Dona Consuelo, mandou avisar que tá bem. Tô. E as novidades? É, as novidades quase nenhuma, mas tá bom porque a gente tá bem, né? Senti que você arrastou um pouco da sua voz. É, mas as novidades que a gente tá com saúde, né? Exatamente, que é o mais importante. É, eu senti. Aí estamos aqui que a... Eu quero agradecer a Deus por tudo na vida da gente. Você tem falado com a dona Nilza Melili, não, né? Eu não tenho contato dela, não. Ah, certo, vou lhe repassar. Ela mandou aqui a quantia, ela pediu pra não falar o valor. Portanto, foi a dona Nilza Melili que mandou pra você, a dona Consuelo, pra você comprar aí uma boa cesta básica que está. Também não precisa mostrar nesse instante. Que ela pediu pra não falar, mas depois eu vou passar o contato. Pede pegar o seu contato e passar pra ela, tá certo? Pra você agradecer também. Dona Nilza, muito obrigado por essa doação. Porque é muito importante essa doação quando vem pra gente. Às vezes a gente... Muitas das vezes a gente tá precisando das coisas, mas a gente não pode dar a gente, né? E quando chegou a doação a gente fica animada, ajuda a gente. Porque é muito difícil. Com as correcadas do jeito que tá, a Maria é muito... A carestia, né? A carestia, que nem diz o pessoal, tá muito cara as coisas. É verdade. E a gente só tem a agradecer a Deus, em primeiro lugar a Deus. Ela mandou dizer que tá de volta, eu mandei em breve. É. Não, Consuelo, hoje nós vamos chorar. Em primeiro lugar a Deus, porque Deus é tudo. E em segundo lugar, vocês, porque são essa parceria, essa pessoa... Essas pessoas que sempre ajudam a gente, sem... As pontes. É, as pontes, sem saber... Tem gente que nem conhece a gente de perto, né? Me ajuda a gente. A gente fica emocionada, a gente fica feliz por as coisas que a gente recebe. E eu sou uma pessoa que eu... Todo tempo eu sou desse jeito. A mãe fala comigo, eu choro. O Chicão fala com você, você chora, né? O Chicão, eu choro, né? E aí, Chicão? Deu o recado aqui da dona? Eu só chorando. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ajudam. Pedir a Deus que dê muita saúde, que livre de todas as coisas ruins. Exatamente. Que proteja toda a sua família. Você e todo mundo e todos os inscritos. Todo mundo. Tanto do TV Cultural Chico Museu, como do TV Chicão, né? E tem outra aqui, ó. O Chico Ebe aqui. Você também. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu só tenho a agradecer a todos os inscritos. Todas as pessoas que nos ajudam. Porque se não fossem vocês, essas ajudas aqui, não chegariam até nós. Porque ninguém não conhece nós. Não tinha como conhecer. Assim, não tinha como chegar até nós. Porque eles não sabiam de nós, né? Não se existia aqui a Consuelo. Vocês são uma ponte. E eu quero também lhe parabenizar pelo milhão de inscritos, né? Sim, já passamos de um milhão. E você é parte dessa história. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Muito obrigado. Agradeço também de coração. Chicão. É isso aí. Vamos lá. Agradecendo a todos os inscritos aí no nosso canal. E quem está chegando agora, se inscreva. Mais um. Nós estamos aqui com a nossa amiga Joaquina. Nossa amiga Joaquina de Vilha Velha e Espírito Santo. A Joaquina que sempre está contribuindo, tá? Muito obrigado, Ana Joaquina. Eita, senti cheio da carne. É, o que estava ficando. Na verdade, você tinha que sair mesmo comendo. Só temos a agradecer a nossa amiga Joaquina. Que enviou aqui 50 reais para a Consuelo. Pois muito obrigado, dona Joaquina. Que Deus dê muita saúde. Muito, muita saúde para você e toda a sua família. E para todos nós que precisamos de saúde. É muito gratificante receber essas ajudas que vocês nos mandam. É muito, muito. Eu agradeço de coração. Agradecemos. Todas as doações que eu recebo, eu agradeço de coração. Todos os dias quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus por tudo que acontece de bom na minha vida. E às vezes alguma coisa que acontece de ruim, a gente tem que agradecer também. Porque às vezes acontece uma coisa ruim para vir uma coisa melhor. Para a gente aprender mais. É, tem que aprender. A vida da gente não é só de coisas boas. E por isso a gente tem que... Como é que é? Tem as flores, mas também tem os espinhos. Tem os espinhos, é. No entanto, também que a dona Joaquina mandou para outras pessoas. Você vai ver no decorrer do vídeo. E se também não aparecer, aparecerá no próximo vídeo recebido muito em breve. E agora, dona Conselho, nós temos tacado o seu Pedro Caboret. É, pois, Francisco, muito obrigado. É, Chicão, que eu chamo de Frank, né? Frank, né? Eu chamo de Frank. Ele tem cinco nomes aqui na região. E ele é aqui de todo mundo, eu agradeço muito a todos vocês. Cinco nomes. É, é Francisco que eu chamo. Chicão, Chiquinho. É todo jeito. Aqui são três Francis. Aqui é mais próximo. Aqui é mais próximo que a casa que eu estou morando atualmente é Binhinho. É, por isso que a gente está sentindo. É, só o vizinho aqui colado. E a mulher dele é prima do meu marido e a gente se acostumou a chamar ele só de Frank. É a forma carinhosa, né? Pois é. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que você faz por nós. Pois, muito obrigado. E vamos agora para a casa do seu Pedro Caboret. Até mais, até mais. Olha só, acabamos de chegar aqui na casa do seu Pedro Caboret e da dona Dominga. Portanto, aqui está. Seu Pedro resolveu sentar porque já cansou as pernas. Cansou. É o seu Pedro Caboret, que é amigo do Eliseu. Dizendo também... Tanta dor que se eu não pudesse nem andar, ficar só deitado, era bom, amor. É mesmo, só de dores nas pernas. E aí temos aqui uma doação anônima que veio de uma amiga na Bahia, portanto, como você já do seu conhecimento, depositou 5 mil reais para você resolver aqui o problema do teto. No entanto, agradecemos imensamente. É uma amiga da Bahia que mandou essa ajuda numa hora que você estava meio preocupada porque estava devendo os pedreiros, devendo também parte do material de construção. Estou devendo, né? Tá? Estão, estamos devendo ainda. Sei, mas você já foi tirar lá o dinheiro, os 5 mil? Já, não, os 5 mil ainda não. Sei. Ele tirou só a parte que é para controlar o restante da madeira, aí esperar a telha que está em falta, né? Ah, sim. Já tem isso aí, dá a telha em falta, né? Sim, está em falta. Mas, no entanto, que muito em breve vai ser pago os pedreiros, né? Vai sim, por fé em Deus. Certo, foi uma amiga da Bahia, muito obrigado. E a gente agradece imensamente, a gente nem tem palavras como agradecer e é muito gratificante para a gente, né? Saber que existem pessoas boas no mundo inteiro. Existem pessoas boas no mundo inteiro para ajudar as pessoas que precisam. Fazendo o bem sem olhar a quem. É. E aí o Liseu também, que é o amigo de vocês aqui, que está desde o início aqui com você. Há muito tempo já é aqui também, através dos vídeos, ele ficou controlando os contatos, recebendo as mensagens, enfim. Ele também vai ajudar vocês aqui, como sempre ajudou. A gente agradece ele também, que ele doou, né? Uma parte da madeira para a gente. Pois é, ele sempre ajudou, sempre ajuda. Sempre ajuda. Sempre está aqui com vocês, dando essa força. Muita emoção? Ah, está tudo bom. Seu Pedro, a gente vê assim, tem vários problemas de saúde. Lamentamos, mas continuar aí na dieta, tomando os remédios para seguir a vida. É, seguir a vida. Justamente agora que vai ter esse conforto, uma casa digna, que é muito em breve, que a gente agora tem que esperar pela telha. É. Meu Deus, antes era o tijolo que... O rapaz disse que daqui para a semana, para o dia 20, aí ela chega. Ah, sim. Esse não vai demorar muito não, quando chega, ele manda deixar. Muito em breve. Muito em breve. Aí a madeira já está encaminhada só? Ah, falta outra parte também. Falar com os maçaneiros para começar a fazer o teto e jogar as telhas. Seu Pedro não sabe fazer o teto, né? Sei não. Só posso ajudar o teto. Sei. Eu compro o resto da madeira ontem. O cara já é entregado aqui até sábado. Pronto. Chicão, aqui estamos com a TV Chicão. Também tem um recado para dar aqui para a dona Domingue, seu Pedro Caboret. Fica aqui à minha esquerda. Deixa eu passar um aqui por trás aqui. Você conhece a TV Chicão? É. Conheço. Que deu uma risada agora. Gostei, você está rindo. Eu estava tão triste que o seu outro se usava triste. Eu não posso ficar triste, não. Tenho que achar nada. Aí ele bota bem perto. Não, você estava muito feliz. E agora ele veio sorrindo e eu fico meio feliz, entendeu? Não, eu estou o tempo que sou feliz. Não há de triste, não. Exatamente. Vamos lá, a TV Chicão. Um casal de amigos, né? Que pediram para não se identificarem. Como eu falei, é do Maranhão, né? Mas hoje mora em Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina. Enviaram aqui 150 reais, tá? Um casal de anônimo. A gente agradece, de coração. Uma ajuda importante para você continuar aqui. É, ajuda a gente muito. Uma ajuda importante para você continuar aqui investindo. Nos termos da casa, né, TV Chicão? Isso mesmo. Da conclusão aqui da casa. Que quem sabe, quem já construiu, sabe que construir é um negócio que vai tanto dinheiro. Vai tanto dinheiro. Gasto muito mesmo. E a gente já está construindo essa casinha. Para o juros das pessoas, né? Ou seja, já foi gasto aqui mais de 9 mil reais. Ah, já não. E aí, muito em breve, o teto, a telha, o piso, as portas e janelas e mudar. Para debaixo. Para debaixo. E eu estaria aqui registrando a sua mudança. Não vai ser tão distante, mas... O que é Deus? A gente quer registrar esse momento. É só pegar as coisas que estão aqui e trazer para cá. É. É uma mudança que não precisa pagar a frete. É. Tá certo, dona Dominga. Tá certo, seu Pedro Cabureta. Tá entregue. Muito obrigado, amiga da Bahia. Muito obrigado. Que o casal de... Inônimos, né? De Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Mandou para outras pessoas que no decorrer do vídeo a gente vê, né? Exatamente. Sim, dona Dominga. Que derdem dobro o que eles estão nos doando. Tá certo, pois muito obrigado. E agora vamos para a casa da Dorinha. Lá no município de Batalha, Piauí. Acompanhe o vídeo. Nonato e Dorinha, como é que vão? Tudo bem. A Dorinha não está muito bem, porque já se aproxima aí... É o último mês, o nono mês. E aí, de vez em quando tem um mal-estar, umas agonias, né, dona Dorinha? Mas está levando. Estava aqui se abandonando com o prato, que eu estou achando o prato tão pesado que até cansa o braço. Era melhor um abandonado. Nonato, vai lá no cocau, mandar fazer um abandonzinho meio lebezinho. E aqui estamos lá do seu peru. Como é que vai, seu peru? Tudo bom. Seu peru está sendo aqui o servente da casa juntamente com o nonato. Chico Web. Esquece sempre de trazer a enxada, né? Lembra? Lembro. Mas... Em breve, em breve, em breve. Ela vai vir, viu? Isso, mas esquece mesmo. Exatamente. Porque você sabe, em breve, faz horas mesmo. É. E aí, estamos aqui com o Tevescão, que tem um recado para repassar para a dona Dorinha e seu peru. Portanto, Tevescão. Isso mesmo. Obrigado, valeu. Estamos começando aqui com o seu peru, né? Aqui um casal de anônimos que são do Maranhão, mas que hoje moram em Santa Catarina, né? Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. Eles pediram para não ser identificado, tá? Aí eles mandaram 150 para você, que está na conta do Chaguinha Pescador, não é isso? Ele só não foi retirar porque ele está no serviço aí, mas muito em breve. É meio que está nas suas mãos. Amor, é pescador. É o seu genro, o Chaguinha Pescador. Obrigado. E esse mesmo casal também de anônimos, né? E esse mesmo casal também de anônimos, né? Que repito que é do Maranhão, mas hoje mora em Chapecó, Santa Catarina. Se eu estava dando uma cochilada ali, estou com... Não, ele estava dormindo, eu estive acordado, Chicão. Mandou aqui 150 reais para a Dourinha também, está na conta do Chaguinha Pescador, viu? Eu dou a Dourinha, está lá na conta do Chaguinha. Tem aqui a nossa amiga Derli Inácio, né? De Itaquaquecetuba. Quase não falo. Mandou 200 reais também na conta do Chaguinha, viu? A gente agradece imensamente a cada um desses amigos. Que é para você continuar investindo aqui na sua casa, Dourinha. Só para repetir aqui o nome novamente, é Derlei, Derlinha. Vamos começar aqui pelo Derli Inácio, de Itaquaquecetuba, São Paulo. Derli Inácio. Isso, Derli Inácio. 200 reais. E aqui o casal de anônimos que mora em Chapecó, Santa Catarina. Só repetir aqui, tem mais um aqui, um recado? E nós temos aqui mais um recado da nossa amiga Lea, né? De Valparaíso, Goiás. E ela enviou aqui um dinheiro também para que a gente pudesse estar comprando aqui essa banheira e a bacia, viu? Vamos tirar para mostrar, né? Sim, sim. Segura aí, Dourinha. Olha só, Dourinha. Banha com o Alessandro. Ah, não. Banha aqui dentro, na banheira. Olha aqui, ela é para lavar as coisas. Ah, sim. Olha aí, Dourinha. Ela mandou avisar que está vindo aí uma caixa aí pelos correios, viu? A Dourinha, né? A Dourinha, a caixa aí de coisas aí que ela disse que quando chegar, a Dourinha sabe o que é. E aqui a sacola aqui, seu Piru, também fica à vontade. Eu vou dizer que você não tem uma sacola. Gente, obrigado. Sacola enorme, né? Tudo de bom. Obrigado, Deus lhe abençoe. Nossa amiga. Eu. Leandro. Obrigado mesmo. De nada, seu Piru. Muito obrigado por a bacia e a banheira. Muito obrigado. Leandro, muito obrigado. Achei lindo. Demais. Muito bom. Muito bonito. Obrigado. Obrigado pela bacia, pela banheira e pelas outras doações que vieram. Estou muito agradecido. Muito obrigado. De verdade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E aqui também tem outra doação de R$100,00 que está na conta do Chaguinha Pescador. Portanto, veio de São Luís Maranhão. Uma pessoa pediu para não falar o nome, é a doação anônima de R$100,00. Portanto, está na conta do Chaguinha Pescador. Muito em breve você retire lá para continuar comprando o material e assim. E assim construindo a sua casa, que é o seu sonho, que é o sonho aqui da família, do casal. E como seu Piru já disse em vários vídeos, realizando o sonho da Dorinha e do seu filho Donato, é realizando o seu sonho. Também isso. Agradecemos imensamente. Obrigado a todos. Tudo de bom. Agradecemos todos. Teve a Chaguinha, vamos falar alguma coisa? É, agradecer a cada um que contribui com essas somelhas. Obrigado, seu Piru, pela rede ali que você me forneceu ali para a gente tirar uma cochilada que eu estou meio... Parece que eu passei meio assim ressacado, mas é só de estar lutando aí com a esperança aí, né? No dia a dia, gravando os vídeos. E a gente tem uma hora que bate aquele cansaço, a gente tem que dar uma descansadinha. E o seu Piru forneceu uma rede ali, eu já estava quase dormindo ali, meio roncando quando o Chico chegou ali, bora gravar, aí eu digo, bora, bora. Mas é isso aí. Só para lembrar, nós chegamos aqui, almoçamos, peixe à vontade. Chico é o carro, morreu de comer. E aí eu vim gravar, conversar com a Dorinha aqui, o vídeo do andamento da casa, e o Chico ficou lá na rede e dormiu mesmo. Não, 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 tiraram a cochilada, mas a gente está aí, é, não vem a sinergia, estamos juntos aí de novo, firme e forte. Agradecer pelo almoço aqui, lembrando que a gente trouxe aqui também uma cesta em nome dos inscritos da TV Cultural Chico Museu para o seu Piru, uma cesta no valor de 200 reais, como você já viu ali, já recebeu? Já, recebi, já. O nosso amigo da TV Cultural Chico Museu mandou para você para ir melhorando as coisas. Obrigado, viu? A Dorinha falou no vídeo do andamento da casa, de que, é, agradece muito a Tia Toinha, porque a Tia Toinha, na verdade, ela falou, ô Chico Museu, eu estou indo para as pescarias, estamos passando lá para o seu Piru e estamos vendo que lá não está muito, não está sendo fácil. Se tiver uma cesta básica aí, para dar um jeito de uma cesta, né? Aí dessa cesta básica que nós estamos sendo para você, já entrou a história da Dona Dorinha aqui, no entanto, a Tia Toinha foi a minha ponte. Não é que eu não conhecia vocês, conheço muito bem, mas fazia muito tempo que eu não via para cá, porque aqui já é no município de Batalha, já é um pouco distante lá da região de Esperantina. E, no geral, agradecemos todos, a todos, a todos, a todos. E todos que vêm aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-recebidos. Como sempre, muito obrigado. Um grande abraço a dar a todos, viu? Tá certo? Um bom carinho a todos. Muito obrigado mesmo, agradecemos imensamente. Acompanhe o vídeo, que tem mais doações. Até mais, até mais. Dorinha, eu nato, um tchau aqui. Tchau. Tchau. E aí, estamos aqui com um recado que a TV Escão vai passar para você aqui. Este Cão, TV Escão. E aí, tudo bom? Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos aqui agora na casa da dona Anneli, né? Dona Anneli, que mora na Vila Pilões. Nós chamamos Mato do Meio, né? É. É Mato do Meio e Vila Pilões? Vila Pilões. Mato do Meio. Mato do Meio. Pegada aqui a Vila Pilões, na região de Esperantina, Piauí. Quer dizer que aqui é Mato do Meio e Vila Pilões, é mais para frente? É. É essa outra Vila Pilões. É? Porque eu acabei de fazer onde souber. Fui saber outro dia também, mas já sei. Ô, dona Anneli, nossa amiga Joaquina, de Vila Velha. Calma aí, deixa a moto passar lá. Meu Deus, aquela moto é um avião que caiu. É, porque... Então, vamos lá. Dona Anneli, nós estamos aqui com a nossa amiga Joaquina. Joaquina, que é de Vila Velha, Espírito Santo, né? Ela enviou umas doações e entre essas doações que ela enviou para algumas outras pessoas, tem aqui 50 reais para você, viu? Pode segurar no relopinho. Como é o nome da mulher? Dona Joaquina. Dona Joaquina, de Vila Velha, Espírito Santo, 50 reais para dona Anneli. Por esses 50 reais que você mandou. Para você comprar aí uma cesta básica, um alimento. Muito obrigada mesmo. Sei. Dona Anneli, você está melhor do seu ouvido? Como é que ficou? Tem dia que ainda... Pois, ainda... Dói. É, esse dia ele está inflamado. Sei. Mas você não foi ao médico, veio, tinha a possibilidade de uma cirurgia? Eu já fui. Eu fiz uns exames, aí tem outros para me fazer, porque nesse problema aqui está ele aí... Ah, se na pandemia parou tudo, aí tem que ser... Aí agora eu vou é de horário, não está tendo os horários também, para ele ter... Sei. Aí eu estou deixando esse... Começa de novo para a gente poder ir. Sei, pois se cuide. Continuar ouvindo. Já fiz uns exames, aí tem outros para me fazer, mas só quando começar os horários, porque não tem que... Sei. Você não pode ir de moto? Até que eu posso, mas fica mais difícil. Sei. E o Dignice, o esposo está onde? O Nicó? É, estou ali na roça. Ah, sim. Inclusive, agora mesmo está para a roça, né? Tá. Pois está entregue. Muito obrigado, dona Joaquina. Olha quem está ali. Chico Hebe. TV Chicão. Pois vamos para frente? Pois muito obrigado, Nelly. Muito obrigado a todos. Acompanhe o vídeo, tem mais doações. Dói, Nelly, que um tchau. Valeu, valeu. Olha só aqui com o Antônio, filho da Toinha, da Toinha Baia, Toinha dos Mirins. Você já adiantou que ela foi pescar. Pescar de quê? De tarrafa ou de jiqui? De choque? De choque. De anzal também. Ah, de anzal. O senhor não foi que parece que dormiu no ponto? Dormiu demais, né? Foi. No entanto, passamos aqui, a dona Toinha está pescando, e aí de vez em quando está chegando aqui a ajuda para ela construir aqui a casa dela, já está bem adiantada assim, a questão do material de construção, já começou a comprar. E é o nosso amigo Davi Guimarães, que mora nos Estados Unidos. Sua mãe fala com ele de vez em quando, né? Né. Nosso amigo Davi Guimarães, de vez em quando está mandando ajuda aqui para a dona Toinha, e aí ele se reuniu lá com o amigo Paulo Oliveira, que mandou 50 dólares, e também o Arley, que mora em Miami, também deu 50 dólares, totaliza aí 100 dólares, que dá 520 reais, portanto, já está aqui conferido, 520 reais, na hora que ela chegar você repassa para ela, viu? Para a dona Toinha, que é aqui para a casa de vocês, que muito em breve começar, né, é, seu Antônio, fazer o seu quarto, o quarto dos demais. O Antônio aqui é o segundo filho mais velho, da dona Toinha Baia, e aí estamos aqui com um recado da TV Escão, tem um recado aqui. Isso mesmo. Vamos lá. Não, Antônio, seu Antônio aqui, o Antônio está grandão, viu, Antônio, desse também assim, viu? De mirinha, agora ficou adulto. Ficou grandão, está maior do que eu. Bom, Antônio, nós estamos aqui com nossos amigos, né, casal de anônimos, que são do Maranhão, mas hoje atualmente moram em Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina. Eles enviaram aqui 150 reais para sua mãe ajudar aí na construção da casa. Está vendo, seu Antônio? Mais ajuda para a sua casa, ajuda importantíssima, de pessoas que têm um coração enorme, que ajudam a realizar sonho, onde nós somos essa ponte. Em breve essa casa começa a ser construída, né, seu Antônio? Tem ponte aqui, tem outra ponte para cá. Ei, ponte. É o Chicoebi. Sim? Eu acho que é assim, porque é o som de todas, é pai, mãe de família, né, e construir um lar digno para os filhos, para poder ter um pouco mais de conforto, né? Exatamente. Então, a gente agradece muito a essas pessoas que ajudam, mandam essas contribuições para que possam ser construídos esses lares. Exatamente. É o caso que nosso amigo Davi Guimarães, através de sua amizade, está conseguindo a ajuda de outras pessoas. O caso do nosso amigo Paulo Oliveira e nosso amigo Arley, que mora em Miami. E aqui o casal de Chapecó, Santa Catarina. E tantas outras pessoas que mandam essas doações, muitíssimo obrigado. E aí, assim que chegar, você repassa para sua mãe, portanto, o recado está dado, está entregue. Muito obrigado mesmo, vamos para frente? Vamos para frente. Muito obrigado mesmo, Chicoebi, bora para frente? Vamos. Vamos lá. E acompanhe o vídeo, que tem mais doações, até mais, até mais. Dona Chiquinha, tudo bem, como é que vai? Tudo bem. Fazer dica, fazer dica, eu não via você. Eu pensei que você tinha esquecido de mim, que eu não comecei nem de vista. Foi? Não, mas às vezes eu passo aqui, às vezes não lhe vejo, às vezes eu vejo. Eu vi que você fez um pilar lá atrás, depois eu vou mostrar, fazer os comes e bebe, né? Arroz, feijão e o macarrão. No entanto, você é do seu conhecimento que um anônimo de Sorocaba, São Paulo, depositou 800 reais na conta da Zenira, que é da Elisângela. Já lhe falou, já? Já. Portanto, é um anônimo de Sorocaba, São Paulo, 800 reais. Está na conta da Zenira, que é a mesma Elisângela. Para a Dona Chiquinha, muito obrigado. Meu amigo de Sorocaba, São Paulo. Também agradeço muito a ele, porque chegou numa boa hora, por causa que eu tinha ganhado mais, né? Um ano de 10, quando eu ganhei, ele estava cheio. E aí agora está com a semana que secou e eu estava imaginando que na hora que eu ia trocar, porque eu não tinha dinheiro. Foi mesmo? Foi, eu fiquei muito feliz por isso. É uma doação anônimo de Sorocaba, São Paulo, portanto, 800 reais. Mas você já foi buscar, já? Na conta? Ainda não. Eu disponível buscar só na segunda-feira, porque ela estava muito ocupada. E hoje é sexta-feira. No entanto, com a Dona Fátima Maria de Miranda, que mora no Rio de Janeiro, vocês também falam com ela, ela depositou também os 70 reais, que é a mensalidade que ela manda para você até dezembro, para você pagar a sua luz. Portanto, também está na conta da Elisângela, da Zenira. Ela já falou com você, a Dona Fátima Maria de Miranda? Já. Pronto. Pois muito obrigado, Dona Fátima Maria de Miranda, que mora no Rio de Janeiro. Muito obrigado aqui por ajudar a Chiquinha. Muito obrigado à doação anônima de São Paulo, Sorocaba, São Paulo, por ajudar aqui a nossa amiga Chiquinha. E, entanto, agradecer a todos, a todos, a todos, agradecemos imensamente. Aqui está o papelzinho. Né, Dona Chiquinha? É, agradeço muito, Dona Fátima, por essa ajuda que ela está me dando todo mês para apagar a minha luz, já é uma ajuda muito boa. Também agradeço a esse Otônio, que eu não sei o nome, que passou o dinheiro, chegou em uma hora boa. É um amônimo de Sorocaba. Agradeço a eles e a todos que estão me ajudando. Exatamente, agradecemos imensamente. E acompanhe o vídeo, que tem mais doações. Muito, muito, muito obrigado a todos. Tia Toinha, como é que vai? Tá bom. Tia Toinha acabou de tomar banho nesse sol quente. É, estava muito quente, eu me moei ali ligeirinho. Nós não tomamos banho, mas queremos essa melancia todinha. Eu e o Chicão comemos duas bandas, e o Chico Web comemos outra banda. Mas estava ótimo a melancia aqui da região. Boa demais. Beleza. No entanto, o Tevê Chicão tem um recado para dar para a Tia Toinha. Um recado para mim, Chicão? Sim. Você está devendo a conta de luz, hein? Estou não, paguei hoje. Estou brincando. A nossa amiga Joaquina de Vila Velha Espírito Santo lhe mandou esse envelope aqui com 50 reais. 50 mangos. Joaquina? Essa Joaquina me mandou 30 reais bem no mês para trazer. Exatamente. Ou para postar ali, traga bem ali meu presente que eu comprei com esses 30 reais. Minha garrafa de café, grande. E de preferência trazer com café dentro, né? Não, não tem não, porque eu comprei ela grande, para quando a gente vai para o Rio, ou eu sei que vai chegar alguém, sabe? Porque para nós é uma pequenininha. Nós não avisamos que ia chegar, não teve como encher a garrafa e nem fazer o cuscuz. Pois é, dona Joaquina. Postar bem aqui. Eu recebi 30 reais e comprei essa garrafa. E dos 50? Aí dos 50 eu vou... Depois de mostra. Eu vou ver bem ali o que é que está faltando. Com cuspão, com bolo. Calma, não, bolo eu faço. Pois, Joaquina, mais uma vez, muito obrigada. Muito feliz por o presente e por a sua amizade. E aí a dona Regina Itaciso de Caldasinha, Goiás, também mandou 50 reais, acabei de lhe entregar. Aqui está. E eu já lhe entreguei para ir. Já? Eu já sim. Olha para ir. Opa, está aqui. Meu Deus, que vergonha. Entrega aqui, Chico. Eu entreguei para ela aqui gravar, ela botou em cima da mesa e eu olhando aqui no envelope, você aqui não está. Regina, né? É, Regina Itaciso de Caldasinha, Goiás, portanto, ela mandou 50 reais para você dar uma grande ajuda aqui na sua internet. Isso, ela me falou. Essa aqui eu falei com ela. Ah, pronto. Essa aqui eu ainda não tenho contato, né? Aqui está o papel, o envelope, o papel, o documento. Mas, Regina, ela me falou e muito obrigada. Tem um bilhete. Ah, esse aqui é o que eu vou passar. É, a gente anota no envelope, anota no papel, porque... Aí de novo, você perdeu o papel desse, né? Muito obrigada, Regina. Eu já agradeci para ela e estou agradecendo agora para todos. Porque é que nem eu digo para a Joaquina. O presente é bom, mas a amizade é em primeiro lugar. Amigos. Amigos. Amigos para a senhora. E aí são mais de um milhão de amigos. Você chorava toda vez que estava perto de completar um milhão. Passamos de um milhão. E, no entanto, você também é parte dessa história. Muito obrigado. E eu fico muito grata por você me considerar que eu faço parte. Digo, nós chegamos a um milhão. Sim, nós chegamos. E muito feliz com isso. A vida é uma parceria. Uma mão lava a outra. Portanto, já são um milhão e vinte mil pessoas. Já subiu vinte mil? Vinte mil pessoas. Graças a Deus. Amigos, amigos do peito que vêm. Não, aqui é um canal legal, aqui é um canal interessante, é um canal sério. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente. A gente agradece. Agradecemos imensamente. Na TV Chicão. Nós mesmos agradecemos a todos que fazem parte desse um milhão de amigos. E muitos desses amigos também estão lá na TV Chicão. Em breve, nós chegamos a vinte e um mil também. E também aqui na TV, o canal Chico Web. O canal Chico Web. Estamos aí. Em breve, nós estamos completando 15 mil amigos. Olha aí, 15 mil amigos, 20 mil amigos. O Chaguinho Pescador, que mora logo aqui atrás, mostrar um pouco da parede da casa. Com certeza já completou os cinco mil. Aí sabe quantos amigos meus, quantos inscritos? Sim. Mais de um milhão. Ah, sim, exatamente. Mais de um milhão de amigos, meu também. Exatamente. É, todas fazem parte, né, Tia Tonha? Estamos juntos. A Tia Tonha que está em todos os nossos canais ali. A Tia Tonha está bastante conhecida. E dando muito obrigado para todos, né? Está em TV Chicão, está no Chico Web, está em outros canais por aí. É. Portanto, estamos juntos. A gente só quer agradecer, né? Só agradecer. A gente nem tem palavra para agradecer. Cada um, cada um que chega e que quer falar com a gente, é muita alegria. Que nos assiste, que comente, que compartilhe os vídeos. Verdade. E se inscreve em todos os canais. E assiste. Em todos os canais que assistem e gostam da gente. Muito obrigado. E agora vamos para a casa da Conceição do Bolo de Abóbora. Passamos na Tia Miriam. Não tinha, só estava a Heloísa em casa. Portanto, as doações que vêm da Nilza Melili e uma outra doação também, vai sair no próximo vídeo de recebidos. Verdade. Portanto, no próximo vídeo de recebidos. A vontade está guardada. Eu sempre disse no início do vídeo, que sempre disse, se o seu nome não apareceu aqui, com certeza aparecerá no próximo vídeo de recebidos. Que é muito em breve, muito em breve. E agora vamos para a casa da Conceição do Bolo de Abóbora, que é como andar aqui, é uns 5 quilômetros. Ou mais, né, Tempestão? Ou mais. Bom, depois acompanha o vídeo. Dona Conceição do Bolo de Abóbora, tudo bem? Tudo bem. Está levando. Está levando a vida, já está quase escurecendo, portanto você está ali dando um trato na janta. É a Dona Conceição do Bolo de Abóbora, que eu pensei que estava fazendo o Bolo de Abóbora, mas não estava. Não, eu fiz o bolo, foi sábado. Foi. Foi. Aí, no entanto, a Dona Nilza Melili, aquela que veio na sua casa, que você se comunica com ela pelo WhatsApp, não é isso? É. Ela mandou aqui uma ajuda para você, só que ela pediu para não falar o valor, aqui está, para a Conceição do Bolo de Abóbora. Muito obrigada. Assim que você é conhecida, Conceição do Bolo de Abóbora. Agradecemos imensamente. Muito obrigada. E aí a todos aqueles que participam, né, que assistem o vídeo, que estão reclamando que eu não sei o nome. Nome de quê? Porque eu não digo o nome das pessoas, mas eu não me lembro. Ah, sim. Eu tenho um WhatsApp, mas eu não me lembro na hora. Sei. Só sei da Círia, da Dona Nilza, da Dona... E a gente chega de supetão, né? A Imunda. É, que tudo são as minhas amigas do WhatsApp. Ah, você não fala meu nome? Ah, eu não me lembro na hora, é tanta coisa que passa. Pronto, em outro momento que eu vim aqui, eu vou avisar com antecedência, dando conceição. Fazer uma lista. Ajeita aí a sua relação, que a gente grava, fala o nome das pessoas, que as pessoas que lhe pedem. Portanto, está entregue, Dona Nilza Melili. Muito obrigada. E até a próxima, que ela disse que este outro ano vem. É, muito em breve está a ver. A minha galinha cai e pira, mas eu, ela falou. Pronto. Ali debaixo do pé de laranja, que fica aqui, ó. Pois está certo, está entregue. Dizer para você que nós passamos de um milhão de amigos. Muito obrigado. Você também é parte dessa história. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. Foi muito feliz, muito bom. Tchau para todos. Pois muito obrigado mesmo. E acompanhe o vídeo, que tem mais doação e até mais, até mais. Muito obrigado. Obrigado. Dona Mocinha, como é que vai? Está bem, hein, professor? Já é fim de tarde, olha só, o sol está se pondo ali. Dona Mocinha, está preparando o jantar? Já fiz a janta. O jantar vai ser uma galinha caipira? Não, é feijão com peixe. Ah, ótimo. Isso, peixe. É o que a gente não gosta. Cardápio de peixe. Chicão? A gente quase não gosta de peixe, né? Hoje ninguém comeu peixe. Exatamente. Dia de peixe. Dia de peixe. Chega que a janta dá peixe, né? Muito obrigado. Aí tem um recado para a Dona Mocinha, que deve ser cão. Nós estamos com a mesa a receber peixe. Exatamente. Dona Mocinha, nós estamos aqui com a nossa amiga Joaquina, de Vila Velha Espírito Santo, né? Ela mandou aqui 50 reais para você, viu? Obrigado. Dona Joaquina, de Vila Velha Espírito Santo. Deus, Senhor, ajude ela. Todo tempo ela tem esse coração. Para ajudar o que precisa. Estamos aqui em frente à sua casa antiga. Antiga, sua casa que ficou só nos vídeos. Pois é, Francisco. O teto daqui você levou as telhas para lá. Foi botada ali na cozinha. E aqui é a outra casa. Casa nova. Está tão bom morar na sua casa nova, né? Está, Francisco. Dormindo melhor. Dormindo melhor. Pois muito bem. Pois está entregue. Muito obrigado, Dona Joaquina e a todos que nos ajudam. Pois é, muito obrigado. Obrigado. Eu sei se preocupar comigo. E essas pessoas aqui, que não fossem você, eu não tinha chegado aonde eu cheguei, né? Se não fossem as pontes, né? É verdade. Aqui as pontes. Está surgindo mais ponte, mais ponte. Agradecemos imensamente. Pois muito obrigado mesmo, Dona Moçinha. Vamos para frente. Pois está, Francisco. Obrigada. De nada. Muito obrigado a todos. Amigos do canal TV Cultural Chico Museu. Estou aqui para agradecer os recebidos. Agradecer a família da Regina e Caldozinha no Goiás, que há uns 15 dias atrás ela me mandou 100 reais e hoje ela mandou 150 reais para o Chico Museu, para mim, ela e o esposo Frederico e a filha Ana Flávia, que estão me ajudando com essas doações para mim fazer umas sessões de fisioterapia, né? Para a coluna, por causa das ernes de risco. Então, ela sabe da minha situação e está me ajudando nesse sentido. Quero agradecer muito a ela, desejar muita saúde, principalmente, muita paz para ela e toda a família, que ela tem uma família muito bonita, uma família muito unida. E desejo tudo de bom, tudo de melhor. E também queria agradecer aqui uma lembrancinha que veio pelo SEDEX, né? No nome do Chico Museu, que é da Dona Iracy, de Sorocaba. É o Chico, como não é o nome aqui, não é só o nome do Chico, o Chico teve que abrir para saber quem era, né? Aí, eu estou abrindo aqui. Eu sei, eu já sei mais ou menos o que é, porque o que ela me disse, ela faz isso aqui com as mãozinhas dela, uma pessoa maravilhosa, mais uma amiga que eu tenho através do canal do Chico, e são panos de mesa, né? Feito à mão, com muito carinho, eu sei que é com muito carinho, com muito amor, e eu só tenho agradecido a Dona Iracy, muito obrigada. Ela ia mandando uma lembrancinha para o Chico, e na hora de vir, o correio não aceitou, né? Porque era alguma coisa que quebrava, aí ela teve que deixar lá. E olha que coisa mais linda, gente. Sensacional, Dona Iracy, o seu presente, eu amei. De coração mesmo, eu sei, o tanto que isso aqui deve dar trabalho, né? Está lindo, lindo mesmo, e é maravilhoso, é um kit maravilhoso de mesa. Só tenho a agradecer, que Deus dê muita saúde para a senhora, e para o seu esposo, para o seu neto, para todo mundo que, da sua família. E um abraço para todo mundo, né? As pessoas estão perguntando, ah, você não está aparecendo nos vídeos? Então, muito obrigada, e fiquem com Deus. Conceição dos Balaios, olha só, está um pouco escuro, porque já é a noite, e a lâmpada aqui está, né, tão forte. É verdade. No entanto, dá para ver que aqui é a Conceição dos Balaios, e a Dona Regina Itaciso de Caldoazinha, Goiás, mandou aqui 100 reais para você aqui. Ah, já lhe entreguei aqui, né? Está só o papel aí. Só o papel, portanto. 100 reais. Boa noite a todos, e pedir desculpa, não está sempre aparecendo, e agradeço a Dona Regina que tem mandado os 100 reais para mim, que Deus dê a ela em dobro. Dona Regina e seu Tarciso, que moram em Caldoazinha, Goiás, portanto, 100 reais para a Conceição dos Balaios, como você já viu no vídeo anteriormente, ela mandou para outras pessoas, e é o seguinte, avisar que o nome das pessoas que não aparecer aqui, no final desse vídeo aqui, é porque vai sair muito em breve, no próximo vídeo de recebido, tá certo? Pois, muito obrigado, aqui foi mais um vídeo de recebido, muito obrigado a todos, agradecemos imensamente do fundo do coração, deixe seu gostei, compartilhe nas redes sociais, e aí são mais de um milhão de amigos, muito obrigado, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.